Música Eu não mato eles porque eu não quero, mas falta pisar em cima de mim lá e não me vejo lá. Eu tô bem aqui, só que eu não faço nada porque eu não quero, não adianta, mas eles fazem pisar em cima de mim e não me vejo. Música Boa tarde a todos do canal Vem da Batera Raiz. Meu nome é Diego Patreza e esse aqui é o canal onde a gente fala sobre sobrevivencialismo, sobre coisas da floresta amazônica, a gente fala diretamente da floresta amazônica aqui. Hoje eu estou com o meu amigo Adenildo, que ele vem lá de Almeirim, no interior do estado do Pará e vai contar algumas poucas coisas que houve lá, uns relatos que ocorreram com ele lá, para que vocês venham a conhecer um pouco das nossas histórias aqui. Eu peço para aqueles que não conhecem o canal aí, por favor, se inscrevam, deixem o botão da descrição bem aqui, assistam o vídeo anterior que a gente fez, a gente tem duas partes de vídeos falando sobre contos sobrenaturais, você vai gostar muito. E em um desses vídeos aí a gente inclusive traz contos interessantíssimos para vocês, que têm interesse em conhecer. Eu peço que assistam os vídeos anteriores, para que vocês entrem um pouco na atmosfera desse novo conteúdo. Um abraço a todos e fiquem com o nosso amigo Contando as Casas. E aí pessoal, eu me chamo Adenildo, já estou aqui com o meu amigo Diego, a gente vai relatar um pouco das nossas... as pessoas dizem que é conto, que é lenda, o pessoal que não conhece aqui, mas a gente sabe aqui que acontecem coisas aqui, surpreendentemente, que para ir lá é um absurdo, mas para a gente que está vivendo aqui são coisas que realmente acontecem, que a gente vivencia isso, não todos os dias, mas de vez em quando a gente vivencia alguma coisa aí, um sobrenatural, como diz o nosso amigo aqui. E agora recente nós tivemos um caso de uma perseguição aí, do bandido que se escondia e depois não conseguia pegar. Eu vou contar um caso parecido. Na década de 80, na década de 80 eu estava em Santarim, por uma temporada lá, e tinha um rapaz conhecido lá também, assim, que nem esse Lázaro, ele conhecia, ele fugia da polícia e tudo. Aí nessa época eu trabalhava numa firma lá, e era bem na beira do rio, que nós temos agora aqui, era bem na beira do rio. Então esse rapaz, a mãe dele, os pais dele moravam lá, bem perto de onde a gente estava trabalhando, e ele era procurado pela polícia. Aí, assim que ele chegava para visitar a mãe dele, e às vezes chegava lá no final da tarde, às vezes no meio-dia, assim, quando estava no silêncio, e ele chegava para visitar a mãe dele lá, e alguém avisava a polícia que ele estava lá, né? Aí, negócio de cinco minutos, três minutos, a polícia chegava lá atrás dele. Então na beira do rio, não sei se alguém conhece, tem uma malvazinha, que ela é molinha, macia, assim. Quando a gente era moleque, a gente brincava muito no meio delas lá. Então aquela malva não tem onde se esconder ali, cara. É só entrar ali no meio mesmo, mas se você pisar em cima, ela amassa tudo, não tem como se esconder. E quando a polícia chegava, esse cara entrava lá no meio daquela malva, e nós, nós trabalhadores lá, nós subíamos lá para cima do... no prédio lá, onde estava trabalhando, para ficar olhando de lá, onde era que ele entrava. Mas quando, cara? A gente via ele entrar, mas misteriosamente lá ele sumia, o policial entrava, chegava, amassava tudo lá, o mato lá, pisava por cima, tudinho lá. Cara, amassava tudinho na frente lá, onde tinha entrado lá, aquele mato, saiu de lá, não viu nada. Aí, assim que o policial ia embora, a gente ficava olhando, bora ver de onde ele sai, tá? A gente ficava olhando lá, e... Lá, de repente, ele varava lá, piscava e ele varava. Chegava lá, ele ia lá com a gente lá, conversava lá com a gente lá, e dizia, olha, esses caboclo, esses otários, são mais de otários, esses otários aí, olha. Eu não mato eles porque eu não quero, mas só falta pisar em cima de mim lá, eles não me vejo lá. Eu tô bem aqui, aqui. Só que eu não faço nada porque eu não quero, não adianta. Mas, eles fazem pisar em cima de mim e não me vejo. Então, essas coisas que eu vivenciei, eu vi, na, 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 na... Esses olhos aqui, como diz o pessoal catarrão de comer, eu vi, entendeu? Isso não foi ninguém que me contou, não, o cara contou, ele tá contando, não. Isso aí eu vi, tem pessoas que viram comigo, não foi só eu, não. E esse caso se deu na década de 80 lá, e eu te garanto que essas coisas existem mesmo, como esse cara que tentava pegar e não conseguiu, ele fazia do mesmo jeito, com certeza, entendeu? Então, são coisas que não adianta você dizer assim, ah, tal, não existe, porque um dia você vai presenciar e vai saber que realmente é verdade. Tá, meus amigos? Um grande abraço, assista o canal aí do nosso amigo aí e vamos lá. Tem coisas que acontecem nos interiores também, por aí, que a gente vê muito, vivencia essas coisas assim. Hoje em dia já não acontece muito, mas antes... Vê assombração, menino que se assustava de alguma coisa, que tinha que ser pra benzendeiro. Vou contar um fato aqui, que aconteceu, no interior onde a gente morava lá, aí num rio Arumã, dentro do... no interior de Almerim, tinha um... morava no interior, numa comunidadezinha lá, então tinha um campo de futebol em que a gente brincava lá, bola de tarde e tal, né? Mas tinha dias que não dava de brincar e ficava deserto pra lá. Aí, quando a gente chegava ali da roça, às vezes, né? A gente trabalhava com o negócio de roça, essas coisas, plantação de produtos de mandioca, camisa, essas coisas, feijão. E os meninos chegavam e tinha muita fruta, assim, pro bando de lá, daquele mato lá do campo, né? Passando o campo. E tinha muita aquela de Inajá, não sei se alguém conhece o Inajá, e uma frutinha muito gostosa, pra quem gosta também, né? Porque no interior, no interior a gente come tudo que é fruta lá. Aí, então, eles foram juntar aqueles moleques, os quatro meninos pra lá, e foram pra lá, com aquela algazarra, aquela gritaria, quem chega primeiro, quem pega mais e tal. Nisso que eles estão, nisso que eles estão juntando lá, aquela fruta lá, vara aquele caboclo de dentro do mato lá. Olha, aí eu vou te contar que não tinha ninguém pra lá, e os moleques velhos se assustaram pra lá, ficaram com medo que não conheciam um homem velho feio lá, e saíram correndo por rumo de casa, que não era tão longe, né? Os gritos. E o moleque cada vez vinha gritando lá, e fomos ver, aí disseram que tinham visto um homem pra lá, e o pessoal adulto foram lá, olharam, não viram nada, mas olha, tinha moleque lá que ficou assustado mesmo, que deu febre mesmo, dor de cabeça, assim. Moleque passa mal de noite, ficar gritando, assustado, né? Aí o que acontece nesse cara? Médico não existe lá no interior. Tem uns benzedeiros, né? Aquele rezador, aquele caboclo lá, que invoca lá o negócio dos espíritos lá, né? Aí faz, é legal. O legal disso, eu gostava até, quando tinha esse negócio, eu até achava bacana, que eu gostava de ver aqueles caras, os espíritos que invocam no caboclo lá, falando com a gente, né? Eu não sei se alguém acredita nisso, eu acreditava, entendeu? Eu acreditava, acreditava, mas eu acredito que realmente existe esse espírito que invoca nas pessoas, entendeu? E ficava e conversava com a gente, contava histórias que tinha acontecido com a gente. Ah, e tal. Aí às vezes dizia, se tu fosse em tal lugar hoje, eu te vi, eu passei, eu vi que tu passou no caminho lá e tal. Aí eles iam contar pra gente, né? Aqueles espíritos que invocavam no caboclo lá. Aí tinha que ter também o negócio da pinga pra eles beber, porque tem uns que bebia pra caramba. Aí só que eles falavam, olha, vocês não vão deixar a criança mais, tá? Seis horas da tarde andando, porque é perigoso. Tem muitos espíritos aí. Tem uns que são bons, outros são ruins, entendeu? E aí é assim. Essa aí é esse relato aí que aconteceu comigo. E aconteceu outros também que eu gostava de pescar com meus tios. Só que a gente pescava, a nossa pescaria era assim, que nem índia, era arco e flecha. Aí então a gente fazia, aí meu tio ia com ele. Eu tinha na faixa de uns 12 anos, por aí, 12, 13, mais ou menos, aí eu com ele, com meu tio. Então nós ia dentro de uma canoazinha, aí quando eu chegava dentro do gapó, que a gente chama de gapó aqui, a mata lagada, a gente chama de gapó. Aí ficava lá, e me deixava em cima de uma raiz, que nem essa daqui, que a gente está aqui em cima, né? Já tinha uma raiz aqui. Aí saía na canoa, lá pra frente mais. Eu ficava aqui esperando aquele peixe vir. Com ele, aí ele me deixou na boca de uma baixa, uma baixa, pra quem não sabe, é um igarapé que, ele enche e vaza ao mesmo tempo. Vai a maré, enche, aí quando eu venho, fica seco. Ele deixou na boca de uma baixa lá, aí eu subi num cipó, cipó assim, mais ou menos, uns dois metros e meio de altura, eu fiquei lá em cima. Cara, passou um pedaço, que eu estou lá em cima, eu escutei barulheira, dentro da água, aí na folha, lá se vem. Aí eu fiquei olhando, lá pra aquela menina frente, quando eu vi, um pretinho da cabeça, a seca, bicho. Eu vou te contar, olha o neguinhozinho, chegaram a tuíra, meu mano. Eu já vi que acabou com o pretinho, mas que nem aquele. Vou te contar, chegaram a tuíra. Aí veio, veio, aí nessas alturas, eu já tinha flechado um peixe, era até um pacu, assim. Subi, engatei, ficou pingando aquela água de sangue, lá embaixo. O rapaz, chegou bem debaixo de mim, lá, cuspiando, lá, olha, um pacotinho de flecha, assim, tal, um arco, aí mexeu na folha, com a ponta da flecha, assim, olhou, não tinha flechado. Cara, aí eu fiquei meio cimado, aí eu coloquei logo, a bico das agarres no rumo dele, digo, ah, pra tu olhar pra cima, isso eu sou, gente não é, que eu não tinha visto, por lá, acostumado lá. aí tá, olhou, voltou pelo mesmo caminho, foi embora. Aí o meu tio, já subi aí pra ele, ele veio, foi, pô, eu quero mudar de lugar, eu quero mudar de lugar. Eu saí mais pra frente, aí, acabou a pescaria, lá nós viemos embora, ele matou uns peixes, aí eu tava falando pra ele, esse rapaz, não era o fulano, que tinha uns caboclo lá também, que era bem moreninho. Aí, não era o fulano, não, era o pessoal de lá da comunidade, eu conheço todo mundo lá, pô, ninguém da cabeça seca mesmo. Aí o meu tio era doido pra ver, que ele não sabia, né, aí faz uns três dias, embora de novo atrás de comida, que ele não tem negócio de comprar, não, acabou que tem que pegar, eu tenho que comer no interior, se ele não pegar, ele não come. Aí nós fomos de novo pra lá, chegamos lá, eu meio cabreiro e tal, fiquei, aí como a água, a maré tava grande, não tava esperando ela, ela baixar um pouco, pra gente começar o negócio da pescaria, né. Rapaz, a gente ia, começamos a jogar o caniço no meio do igarapé, enquanto a água baixava pra gente flechar, tipo, canição. Eu olho pra cima, em cima de uma mungubeira, não sei se vocês sabem o que é uma mungubeira, que dá uma samuma, dá uma fruta vermelha assim, que nem um cupuaçu. Lá em cima, e olha aquele pau da formiga, bicho, de que tá, e pra quem não sabe, uma orguinha amarelinha, que ferra doído pra caramba. rapaz, que eu olhei lá em cima, eu digo, meu tio, meu tio, volte, volte a canoa, diz que é, volta a canoa aqui, olha o preto, tá lá em cima. Rapaz, meiai, voltou a canoa, disse, olha lá onde ele tá, mostrei pra ele, Ele disse, filha da puta, quem esse filha da puta quer flechar dessa altura aí, que era em 20 metros de altura, mais ou menos. Aí tá, né, aí ficamos lá olhando, aí seguimos, aí entramos no, no mato de louro, no Gapó, né, pra, ver se a gente pegava algum peixe, aí tá, aí ficamos conversando com o meu tio, numa raiz assim, pra ver se, raiz de virola, que dá muita viroleira no Gapó, aí a gente, tava lá em cima, conversando, esperando, demorou lá, vem lá dentro do mato, tchei, 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 dentro d'água. Aí o meu tio disse, puta merda, é capivara, bicho, capivara que vem aí. E a gente lá, entendeu, por causa de uma capivarazinha, pô, aí o meu tio disse, fica aí que eu vou ver se eu pego um, tá. Rapaz, ele saiu abaixado, tchei, tchei, dentro d'água, demora lá, vem meu tio de lá pra cá. De costa, do jeito que a gente foi de fronte, ele foi de frente e voltou de costa, ele desombrou. Isso que foi, pô, e cadê aquele? Ih, rapaz, é o porra do preto, bicho, vem varando aí, bora ficar quieto aqui e tal. Rapaz, e o cara passou, bicho. Afinal de contas, que eu não sei se aquilo era a gente, ou era, sei lá, alguma alma que estava andando por lá. Eu sei que ele nunca, eu nunca vi o rosto dele. Nunca vi, eu vi ele de frente comigo, mas não lembro ter visto o rosto dele. Então, esse relato aí, isso aconteceu comigo, eu vi, o meu tio também, ele viu, entendeu? Ele está, como diz a história, ele está vivo pra contar aí também, pra confirmar o que eu estou falando aqui. Então, são relatos da Amazônia, e a gente não deixa de ver essas coisas aqui, acontece com a gente por aqui, entendeu? Então, era isso aí que eu tinha pra falar pra vocês, e até a próxima. Então, pessoal, tem algumas peculiaridades aqui da região, que realmente, pra quem não conhece, pode levar isso no deboche, na brincadeira, mas são coisas que a gente vem ouvindo dos antigos, então, esse é o conhecimento antigo que eu estou repassando pra vocês. por exemplo, tem algumas crendices, que dizem que, em vários locais aqui, de áreas de rio, que no período que a mulher se encontra, no ciclo menstrual, ela não deve adentrar a canoa, ou embarcação, aonde tenha boto, porque o boto, normalmente, ele sente aquele feromônio, ou o cheiro, simplesmente, sendo mais direto, sente o cheiro da menstruação, e começa a perseguir a embarcação, até que alguma coisa aconteça. São crendices, como eu estou dizendo, são coisas dos antigos. A gente também tem, histórias de, crianças que vão pro mato, o pai e a mãe deixam sozinhos, pra embalar, passarinho, porque é uma brincadeira de, baladeira, matar animais na floresta, por prazer, e essas crianças se perdem na mata, isso ocorre aqui, são vários casos, se perdem na mata, passam um bom período, perdidos na mata, não morrem, voltam, só que quando voltam pra casa, elas já voltam, com algum problema mental, realmente não conseguem mais, retornar à realidade, que era anterior. Isso são alguns dos relatos, algumas das coisas que, realmente, a gente vê por aqui, a gente ouve, muito, gente. Não sei como é que vocês vão entender isso aí, se vocês vão levar numa brincadeira ou não, só que se um dia vocês vierem pra nossa região, com certeza vocês conversarem com alguém antigo, vocês vão ouvir essas mesmas coisas que a gente está contando. E agora a gente vai contar aqui um caso, pra finalizar com o meu amigo Adenildo. Esse caso eu vou contar aqui é do senhorzinho, rapaz, que ele era também danado, então tinha um caboclo que, lá na região, que aprontava pra caramba, e corria pro mato, ninguém pegava, aí toda a vida a polícia corria, não pegava, aí ninguém via, o cara entrava no mato, entrava e sumia, pronto. Aí o senhorzinho morava no interiorzinho, assim, numa estradazinha assim, que saía, né, ele morava lá. Aí ele disse um dia, rapaz, se vocês quiserem, eu pego esse caboclo pra vocês, aí só que ninguém, rapaz, a polícia preparada não pegava, um velhinho desse vai pegar. Aí, rapaz, eu pego esse caboclo pra vocês e amarro, aí tá, aí ninguém deu, deu trela pro velho, né, aí quando eu fui um dia, o cara aprontou uma lá, e lá se vem. Aí o velhinho vivia de negócio de lavroura, né, e tal, tinha um roçadinho lá perto da casa dele, que ele fez assim, aí tinha acabado de queimar lá, pra fazer o plantio, né, ainda tinha algumas coisas, alguns pegando, uns troncos pegando fogo. Demorou, o caboclo passou por lá, correndo, chutado, entrou pelo meio do, 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 do queimado que ele fez lá. Demorou, lá vem a polícia, tal, e passaram, cadê o caboclo? Rapaz, passou pra aí. Aí, o velho olhando de lá da casa dele, eles acabaram com rodado, tudo por lá, e viram, não acharam, só era toco, mata o pau pra tudo lado lá, e tal. Não seguiram, né, procurando lá, aí o velho desceu lá do terreiro, tal, fiz aquele porroncazinho, colocou no bico, acendeu e foi lá. Aí, lá, chegou no meio da queimada, ele tinha feito lá, ele olhou, acabou que eu tava lá, na, na visão das outras pessoas, dos policiais e tal, de pessoas que eu tava lá, era um toco pegando fogo, com cupim pegando fogo, assim, no cabelo do tronco lá. E o velho, ele conseguiu ver, porque ele tinha, acho que a mesma, era da mesma turma do outro lado, não sei nem como dizer, tinha a mesma, a mesma, participava dos mesmos, isso, dos mesmos rituais exatamente, aí, ele conseguiu ver, ele chegou lá, bateu na costa do caboclo, que tava lá assim, meu amigo, vai-te embora, senão eu não te entrego, agora pros caras, porque eu não quero, o cara só fiz, olha, era um toco, era um cupim com um toco pegando fogo, na hora virou o caboclo, fumando um cigarro, e ele abriu, olha, na régua. então, são os relatos que antes, antes, tipo, agora, o pessoal procura mais a igreja, não procura mais, esse tipo de coisa agora, né, a gente já não vê tanto, mas, antes a gente via muito, tem muita história, pra contar pra vocês aqui, de pessoas que viram do porco, essas coisas todas, pião pegando tapa, sem saber da onde vem, sério, já aconteceu muito isso aqui, então, era esse aí o relato, espero que vocês tenham gostado, aí, de essas histórias, esperar a próxima, que vai ter mais, falou, um abraço a todos, fico feliz que vocês tenham assistido até o final, quem assistiu aí, não esqueça de deixar o seu comentário, o que você achou dessas histórias aí, e eu peço a vocês, se vocês se interessaram realmente pelo assunto, quem gostou, deixa no comentário aí, pedindo mais, que a gente vai fazer uma continuação, um abraço a todos, toda honra, e toda glória, é do Criador. Tchau,